Se prepara Agora vai ligar Chegou a minha vez de maltratar Não tem ninguém cansado não, né? Pois toca, VG! Balança, balança É o Zé Rock, o original Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já, já esquece Que tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a barra e o valedão Tô chegando, prepara seu coração, VG! Pois se prepara que hoje vai! Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar É o Zé Rock É o Zé Rock É o Zé Rock É o Zé Rock Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já, já esquece Que tu não me merece Que tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a barra e o valedão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez